A minha rainha já está de pé, já preparou o nosso café. Já está todo preparado. Ah, deixa eu mostrar um negócio. O que você quer mostrar? Teve uma galerinha aqui que falou da minha xícara. Que amou a minha xícara, gente. Eu também adoro essa xícara. Ela é lá de Porto Ferreira, essa xícara. Você sabe o nome da loja? Ah, é. É alguma coisa de azulejo, né? Não. Eu esqueci também. Ah, eu esqueci. Mas essa semana nós vamos lá e o Cote vai mostrar para vocês. A gente mostra tudo. Gente, é muito baratinho. Eu compro lá. É uma loja que tem pequenos defeitos. Mas olha aqui, o defeitinho dela. O que é? Não pode falar. Não, eu não ligo. Mas é chique. Mas é chique. Essa daqui veio com um defeitinho pequenininho. Nossa, pequenininho? Não, pera aí. Essa veio com um defeitinho pequenininho, mas eu bati ela ali. E ela acabou de descascar. Mas eu vou lá e vou pegar outra dessa. E olha os pratinhos que lindos também, galera. Maravilhoso. Eu adoro. Gente. Para quem queria saber da xícara, é lá de Porto Ferreira. Só não sei o nome da loja, mas eu vou passar para vocês. Beleza. Deixa eu dar outro recado. Galera. A quem ontem ficou preocupado comigo, da minha coceira. Lúcia, cuida. Vai no médico e tal. Graças a Deus. Eu estou bem melhor. A coceira já amenizou bastante. Não está igual estava ontem. Mas graças a Deus está ótimo. Obrigada pela preocupação de vocês, gente. Obrigada. Obrigada.